Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais uma etapa do desafio Melius Dessa vez com uma coisa super divertida que eu acho que vocês vão gostar pra caramba Que é um DIY E vem logo depois da vinheta A Melius, pra quem não sabe, ela é uma empresa que te dá desconto Nas maiores lojas online do Brasil E esses descontos são feitos em formas de dinheiro É isso mesmo que você ouviu Quando você compra nessas maiores lojas em que a Melius está associada Você ganha uma porcentagem do seu dinheiro de volta Como eu tinha dito anteriormente Hoje eu vou fazer um DIY Pra quem não sabe, isso é um DIY Que é um faça você mesmo A Melius propôs pra gente que nós pensássemos numa pessoa Que quando nós fechássemos os olhos A gente lembra dela por ser fiel Por ser uma pessoa que sabe dos nossos maiores segredos E que essa pessoa seja muito especial pra você No meu caso, eu escolhi a Juliana E como ela é fã da Taylor Swift Eu resolvi fazer um presente bem especial pra ela Que é o enfeite que eu decorei É um quadrinho E vamos lá Eu vou ensinar o passo a passo Mas caso você não seja fã da Taylor Swift Fique sabendo que dá pra fazer de qualquer artista, beleza? Pra você fazer esse quadrinho você vai precisar de Um quadro de MDF da sua preferência Tintas acrílicas variadas No meu caso eu usei vermelho escarlate, branco fosco e preto fosco As tintas acrílicas são as mais apropriadas pra pintar MDF Verniz Pincéis Uma caneta preta pra tecido Lápis grafite de outras cores da sua preferência E agora eu recomendo que você pinte o quadrinho e depois faça o esboço No meu caso eu fiz o contrário Eu sofri um pouco mais, mas deu certo Nesse quadrinho eu escrevo em 13 O autógrafo da Taylor E também o logo dos seus três últimos álbuns Speak Now, Red e 1989 Logo depois, pinte a moldura de vermelho Essa parte é bem simples Basta tomar cuidado para não respingar no preto E caso pinde, passe o preto por cima do pingo Agora, enquanto a moldura seca Pinte os esboços como preferir Para facilitar, eu recomendo que depois que tiver pintado os esqueletos Você passe a caneta de tecido em volta Pinte as bordas e a traseira do quadro enquanto o fundo seca O verniz vai dar brilho à sua obra E também vai proteger contra riscos e outras coisas Eu queria te agradecer por ser mais que uma amiga Por ser uma confidente Por a gente ter segredos E por a gente ter códigos Que só a gente entende Que as outras pessoas ficam irritadas Por não entender o que a gente está falando Eu queria te agradecer por você Além de ser minha amiga, minha confidente Minha parceira Você também ser minha sócia nesse canal Você me ajudar pra caramba Gravar vídeo E compartilhar as coisas que eu faço E estar sempre aí me ajudando E eu sei que sempre que eu precisar de você Você vai estar aqui do meu lado Mesmo que a gente esteja a 200, 600 quilômetros de distância Ai, que lindo! Obrigada, Rafa Essa humanidade foi muito importante É super legal a gente ter esses professores Para que só a gente entende E isso também é um confidente para todos E é muito bom ter essa humanidade Muito obrigada pelo presente Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar aquele like maroto Por favor, comentem o que vocês acharam E se vocês querem mais vídeos como esse Compartilhem com seus amigos Se inscrevam no canal Caso vocês ainda não sejam inscritos Eu não posso deixar de pedir para vocês Que vocês votem no desafio Melios Por favor, está aqui no link de inscrição O link Vote nas quatro etapas E eu também tenho que falar para vocês, pessoal Que a Beleza da Web e a Melios Sempre tem umas promoções super bacanas Elas têm sempre parcerias Dá uma olhadinha lá no site da Melios, tá bom? Então é isso, pessoal Um beijo e tchau, tchau Ai, gente, muito obrigada por assistir Beijo Tchau